Fala galera do canal, e aí beleza? É, já faz uns dois dias aí, três dias que eu não tô gravando vídeo, que eu tô muito ocupado, tô com um monte de compromisso Mas já são agora meia-noite, já tô gravando vídeo agora, esse vídeo você tá vendo agora de manhã aqui É assim? É, tem que fazer, vamos fazer E como a gente já fez aqui três seguidos, foi quatro aqui ó, da Cotex, né? Fazendo 2% ao dia, aí tem muita gente me pedindo pra fazer da Deriv Dá pra fazer na Deriv a mesma coisa, 2%, analisando ali, observando o pavio, na vela, dá sim A gente vem aqui na Deriv, bota em Rise Fall, em vez de minutos aqui, a gente bota Tic E bota para 3, 4, 5, que seria 5 segundos, como se fosse observar os 5 segundos do pavio E utiliza o mesmo sistema Vamos fazer 2%, daqui dá pra fazer 10%, bom, vamos fazer 10% que fica gostosinho Mas não é pra fazer 10%, eu passo todo dia pra você aqui, o ideal é você ter uma meta de 2% Porque você faz isso com a mão nas costas, entendeu? 10%, 200 dólares seria 20, é 20 dólares, né? 10% E 20 dólares já são 100 realzinho, que é um dinheiro bem bom Então, pra gente fazer 20 dólares, o que que eu acho que seria ideal? Fazer logo a entrada de 20? Não, porque a banca é de 200 Se a gente faz a entrada de 20, vai dar um martingale, pode dar 2, pode dar 3 O ideal é você fazer 5 dólares, 5 dólares pra você fazer, beleza, né? Aí você dá margem pra você usar o martingale E com 4 win que você tiver, 4, 5 win, por causa do martingale que come um pedacinho Aí você tem como recuperar isso, entendeu? A gente bota aqui, 5 tic, que seria os 5 segundos Bonitinho O gráfico de 1 minuto No gráficozinho de 1 minuto E vamos fazer a mesma análisezinha que a gente faz Nas velas aqui com o pavio E olha os últimos topos e os últimos fundos quando ela estiver perto Quando ela estiver, a gente olha só por aqui Ou observa apenas o pavio, se ela está criando um pavio Mesmo sendo uma tendência de baixa, uma vela de baixa Se ela criar um pavio, a gente tem a chance Não é exato, não existe nada exato aqui Mas a gente tem a chance De descobrir que tem uma força contrária ali E como a gente está operando em 5 segundos Mesmo que depois ela desça, é provável que a gente ganhe Ela criou um pavio Foi lá embaixo, eu dei um clique aqui Vou dar um cliquezinho aqui pra gente ver Vamos ver se a gente vai levar ou não vai Se não levar, a gente usa o martingale Já levamos aqui Essa aí foi boa, beleza 204,77 Então ela criou o pavio, deu essa briga aqui E já está dando uma vela de alta aqui A gente vai observar a vela de novo aqui Como não tem o último topozinho aqui Vamos observar, se ela criar um pavio A gente faz a mesma entrada Ao contrário da vela Porque a gente está observando que o pavio Está mostrando que tem uma força contrária Uma força Criou um paviozão ali Se ela voltar ali, eu compro aqui Boto pra baixo Se ela for lá em cima de novo Ela pode romper? Pode romper e subir de novo Mas o que ela está indicando É que nessa vela Entrei Nessa vela de alta Tem uma força contrária Trabalhando ali Entendeu? Ela pode dar ruim Pode, a gente usa Deu ruim A gente usa o martingalho E eu vou continuar Se ela for lá pra cima Mais um bocadinho de novo Eu vou tentar aqui Porque foi questão de segundos Que a gente não levou essa daí Vamos ver qual é a definição Da próxima vela Se ela vai brigar com esse fundinho aqui Ou não Vamos esperar a vela se definir ali Se ela vai crescer Se ela vai pra baixo A gente aguarda Já botei o martingalho aqui Foi lá embaixo Faça uma entrada lá embaixo Ela pode romper isso aí? Pode Pode romper como ela pode voltar Vamos esperar E levamos Levamos aqui No último segundinho Mas já levamos E é assim que a gente vai fazendo Por isso que a gente botou 5 Pra gente ter margem Pra fazer o martingalho Já levamos aqui 9 dólares Beleza Já era hora de parar Foi lá em cima Criou um paviozinho ali Tá com pavio Tá vendo? Se ela volta lá em cima de novo É o momento que eu faço A minha entrada de 5 segundos Mas o ideal é isso É você botar uma entrada pequena Pra você ter margem Pra fazer o martingalho Tanto na Deriv E como na Cotex também Se ela bater em cima do pavio Mesmo que ela não bateu agora Eu fiquei falando aqui Era um momento de entrada lá A gente aguarda Pra atuar com a força contrária O pavio que indica pra gente A força contrária Que tá tendo na vela Independente Da tendência Se é uma tendência de alta Se é uma tendência de baixa Não quero saber O que eu quero saber É que eu tô operando Com 5 segundos Então não tem como você Fazer uma análise Eu entrei aqui Entrei Por que eu entrei? Porque ela veio brigar Com esse fundo aqui Ela veio brigar E eu tenho 5 segundos Pra ganhar Ganhei de novo 214 dólares E você vê que a gente 3 acertou 3 acertos 1 loss Tá bom Entendeu? E quando é martingale Não é perda Você recuperou Foi lá embaixo de novo Eu entro Ela pode romper aí Beleza Mas ela pode também Voltar E a gente levar de novo Ó Ganhamos de novo Tá vendo? Ganhamos mais uma 218 dólares Aguarda de novo Observa o pavio Essa bandeirinha Tá na frente aqui Essa aqui é da égua A gente vai ver Se ela vai criar Ó Criou um paviozinho ali Se ela voltar lá Aí ela tá indicando Aqui que ó Ela veio aqui E teve uma força contrária Nessa vela Vamos aguardar Deixa a vela se definir Pra gente poder ver O que é que vai fazer Ela tá descendo Não veio Se ela vir no finalzinho Aqui de novo Eu entro Aí o cara fala Mas ela pode romper Pode Mas ela já brigou Com esse fundo aqui ó Já brigou Voltou Umas duas Três vezes ali Aí ela que vai dizer Ela ou a próxima vela Aqui ela tá indefinida ainda Não é um bom momento Pra gente entrar Ó A gente aguarda Vamos ver se ela vai brigar Com esse topozinho Do outro pavio ali ó Se ela criar um paviozinho ali É porque vai ter uma resistência ali Então não criou Ó Criou agora Ela pode subir mais um bocadinho Vamos lá Vamos ver o que ela vai falar ali Ó Deu Eu já dei uma pra baixo aqui ó Entrei meio atrasado Mas eu acho que vai dar Pra levar Ó Ó Ó Que lindo Ganhamos de novo Tá vendo E já batemos a nossa meta aqui Que era 220 10% da banca Já estamos com 223 Isso aqui Quantos minutos? Ó Sete minutos Sete minutos Então dá pra você fazer A mesma estratégia Aqui na Deriv E na Kotex Dá pra fazer a mesma coisa Igualzinho E é bonitinho E é bonitinho cara Porque você bota aqui Ticket Ó Rise and Fall Ticket Bota pra 5 tickets Que seria 5 segundos Se você achar que 6 é melhor Tal Você que sabe Eu gosto de 5 Boto 5 segundos E vamos fazer a análise Não é análise Eu não gosto de falar Análise Porque a gente não tá fazendo análise Porque a gente tá entrando Num tempo de 5 segundos Cara Isso aí não É mais observação Eu ganho aqui Porque eu fico observando Eu vou observando Essa vela É uma vela monstra aqui De alta Veio até aqui Desceu Criou o pavio O pavio indica Que mesmo nessa vela de alta Tá tendo uma força contrária Puxando ela pra baixo Então O meu risco Eu arrisco Quando ela bate lá de novo Eu faço a minha entrada Contando que já teve Essa briga aqui Criando esse pavio E nos 5 segundos Mesmo que depois ela vá romper Vai lá pra cima Bata esse topo aqui É Eu tô trabalhando com 5 segundos E é isso que faz Eu ganhar o dinheiro De 5 em 5 segundos Entendeu? Muita gente botou aqui Aí não adianta também Eu chegar aqui Eu tenho 200 dólares Ah Vou fazer logo uma entrada de 20 Porque já Uma entrada Eu já faço 10% Aí é aquilo que é Se você se lasca Porque Se der um loss A sua próxima entrada Ela é de 40 A outra é de 80 Aí lá vai sua A bronca toda Entendeu? Então você Você escolhe Eu posso entrar com 1 1 dólar E arriscar várias vezes Vou ter que fazer 20 win Pra fazer meus 10% Mas Gente Eu tô falando 10% Mas eu tô mostrando O que é possível fazer Só que não é bom Fazer 10% 10% é um exagero Eu falo 2% Tanto aqui na Deriv Como na Cotex Como em qualquer outra corretora 2% ao dia Com consistência Correndo menos riscos Se expondo menos aqui É muito melhor Porque 2% ao dia No final do mês Vai te dar um lucro Muito bom Não vai dar Só 60% Você vai ver Porque Como se fosse juros Sobre juros Você faz 2% Hoje É mais 2% Do que você tem na banca No outro dia 2% do que já tem Na banca somado Então é Algo que no final De 30 dias Vai te dar uma grana Muito boa Entendeu? E você vai estar Correndo menos risco Você vai fazer O ganho O win 30 dias Não vai Pode até ser Que você seja O cara bom Melhor observador Do que eu E faça Mas é difícil Você fazer os 30 dias Ganhando Vai ter dia ruim Vai ter dia que você perdeu Ah, mas no dia que você perdeu Você vai perder Você tem também que saber O quanto que você pode Ah, vou arriscar até tanto 5% da minha banca Entendeu? É 3, 10% da minha banca E vou deixar isso aí no vácuo Perdi Assumi essa perda Ou tento recuperar Porque você está tentando 2% ao dia Então você não vai Fazer um martingale Até Sei lá 50% da tua banca Tudo isso é o gerenciamento É como você tem que Associnar Primeiro para controlar O teu dinheiro aqui dentro Tem que saber Assumir perda Tem que saber Recuperar Entendeu? E tem que ter Um limite Para o teu dia Não tem que ter Aquela meta gigantesca De querer fazer De 200 dólares Vou fazer Ah, fiz agora Em 6 minutos 10% Então, pô Se eu passar uma hora Perando aqui Vou fazer 100% Entendeu? Vou fazer 200% Pode até fazer Mas também pode se ferrar Beleza? Então, fica aí de boa Com seus 2% Por dia Que você vai ver E depois Você vai me agradecer Valeu? Se gostou do vídeo Já se inscreve no canal Deixa o seu like Ativa o sininho Compartilha esse vídeo Para mais pessoas E isso aí você vai estar Ajudando o canal Tanto é que a gente Já está com 102 mil inscritos Um pouquinho mais já E show de bola Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui Beijão Ah tá Não esquece De se inscrever também No nosso canal Do WhatsApp Agora o WhatsApp Tem canal E a gente está Com o canal lá Gente Tem um canalzinho No WhatsApp Aí onde eu vou Postando algumas coisas Todo dia Alguma coisa engraçada Alguma coisa boa Alguma informação Eu estou sempre lá Postando alguma coisa Então vai no nosso canal O link está aqui Abaixo do vídeo Está aqui no vídeo também É só ir lá E papap Se inscrever Aí lá você pode Mandar um coraçãozinho Mandar um like Mandar um dislike Mandar uma cara feia Mandar uma cara feliz Valeu Fui